Na cidade de Duque de Caxias, aqui na bachada mesmo, segundo a polícia militar, manifestantes tentaram impedir a passagem da tocha no bairro Vila São Luís. Segundo a PM, os manifestantes arremessaram pedras e pedaços de pau e o batalhão de choque teve que agir. O protesto foi de profissionais da educação do município de Duque de Caxias por melhores salários e condições de trabalho. Na confusão, uma menina de 10 anos foi atingida por um tiro de borracha e levada para o hospital, mas ela já foi liberada. Boa noite. Muito boa noite, Ana Luísa. Muito boa noite a todos. Exatamente agora, 7 horas e 33 minutos, a tocha olímpica está aqui no caminho da bachada fluminense. Nesse momento, ela está saindo de Nilópolis e se dirige a Belfor Roxo.